Ai, gente, olha, a gente vive 37 anos nesse mundo e não viu de tudo ainda. Vocês acreditam que tem gente mandando foto no frontal? No frontal? Assim, aquele nu do exame. Não é o nu, playboy. É o nu do exame, entendeu? O papa é esse nu. Pro Josemar, coitado, o menino evangélico. E aí a outra, a outra vem dizendo que mandou o nu, que quer que ele dance pra ela só com os óculos, sem mais nada, sem roupa. Ah, já é outra? Meu Deus! Já é outra, Carlinhos. Uma mandou a foto frontal ginecológico e a outra já tá pedindo pra ele dançar só com aqueles óculos, né? Vou botar a mão no joelhinho, de ladinho, assim. Eu tô vendo. Oh, meu Deus! Não, de sério, eu não posso te amar, não. O Josemar tá na rua! O Josemar tá na rua! Não tá na rua, de sério! Tá aqui, ó! Bora lá, Márcia, a gente consegue. Aí eu vou lá pra fora da câmera, meu Deus. Olha aí, ó. A gente consegue. Ele ainda... Olha aí. Gente! Ó, coitado, meu Deus. Coitado. O que é que a gente não faz agora? Eu tava... Meu Deus, eu fiz ridícula, ridícula. Ela fazendo... Meu Deus do céu. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Olha aí, ó. Olha, olha o glúteo. Olha o glúteo dele, o glúteo. Foi o glúteo... O glúteo do Josemar que fez a outra mandar a foto e dizer que quer dançar com ele. E ele só de óculos. Aí o Jair, o Ivan, fica tirando onda com o menino e diz que o menino não gosta. Ele gosta, mas ele não gosta desse jeito. Ele gosta, menina. Olha, o Ivan vai dizer que ele não gosta muito. Ele gosta. Acontece que ele não gosta desse jeito porque não dá. Vamos lá, minha gente. Que situação. Depois eu fiquei olhando a minha imagem também. Ficou ridícula. Não ficou, Anderson? Ficou? Não ficou? Não ficou, não? Nem fiz quadradinho de oito. Olha aí, ó. Eu nem fiz. Hã? Isso é glúteo, gente. Tô malhando o glúteo na academia. Depois eu vou mostrar uma outra peça. Olha aí. Olha aí, ó. Quase que ele deu. Quase ele chutou a minha cara. Esse menino. Mas na academia tu não faz assim, né, Josemar? Hã? Esse é o coice de bula. Muitas, muitas, muitas pessoas, especialistas na ginástica dizem que isso não funciona mais. Coisa tá evoluindo agora. Você tem que fazer muito agachamento. Tem as variações do agachamento. Variações a fundo terra. Variações stiff. Pra poder ter um glúteo. Como o da fulana que tá aqui em pé e daqui a pouco vai dar entrevista. A menina aqui. A menina aqui, que eu conheço desde os 15, tem a mesma cara e o mesmo corpo desde os 15. Tá, vixi, melhor que muita aí, viu? Mas daqui a pouco você vai ver quem é, tá? Tu não, tu não, tu faz dois, primo. Tu faz só agachamento, não faz? Faz só agachamento, né, mana? Agachamento. Muito agachamento. É, deixa pra lá, porque o marido tá em casa. Meu marido, coitado, já é acostumado. Também é loucura. O Celso não tem nada a ver com isso. Então vamos falar aqui do Celso. Vamos lá. 11 horas e 13 minutinhos. Troca essa música. Vamos falar. Acabamos falando de ginástica, falamos de a fundo, stiff, vamos falar de doce agora. Porque quem malha merece um agrado. Hoje nós temos o bolo da vovó Tereza. Tá aqui. Torta de morango. Porque quem malha merece ser compensado, merece ser recompensado com um bolo desse. Você que tá aí do outro lado, pra ganhar esse super bolo, essa super torta, torta de morango do bolo da vovó Tereza, você vai participar, ligando 3307-39-51, 3307-39-52. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer o quê? Bolo da vovó Tereza. Tô esperando o Ricardinho. Ricardinho. Vai. Ah, tá bom. O que? Repita. Bolo da vovó Tereza. Você vai atender bolo da vovó Tereza. Ok. 11 horas e 14 minutos. Um grande beijo pro Salustiano, pra Verônica. E um grande beijo pra Luana, lá do bolo da vovó Tereza. Cadê? Aê! Luana! Walter foi cedo lá pegar o bolo. Falou com a Luana, porque não pode ver ninguém querendo aparecer, que o Walter vai lá e aparece junto com a pessoa, né, Walter Frota? Luana ainda fez um V de Walter, tá? Esse V é V de Walter. Porque o nosso Walter aqui é com V, ok? Luana, um grande beijo. E eu aproveito também pra mandar um beijo pro seu Salustiano e pra Verônica, filha dele. Um grande beijo. Ok? Deu? Ainda não achou repita, não? Até agora, né? Olha, gente. A gente vai falar agora de coisa mais legal ainda, tão legal quanto o bolo da vovó Tereza, que é o Pocket Show. Pocket Show do Cúbre-se de um Resgate. Roda aí o VT que você vai dar uma olhadinha aí no que eu tô preparando pra você. A Companhia de Mães realiza mais um Pocket Show com as presenças confirmadas dos artistas da novela Cúmplice do Resgate. Felipe Gomes, que interpreta o Theo, e Marissa Fernanda, dublê das gêmeas Isabela Emanuela. Além do youtuber Nicolas Barone. Muita música com o DJ das estrelas Júnior CK. No espaço com lojas, produtos de beleza educacional e área gourmet. 8 de outubro, das 4 da tarde, às 8 da noite, no Manaus Plaza. Ingressos à venda nas lojas Santa Lola, Cabelo de Anjo e Livrarias Lira. Informações 99997-8095. Pocket Show Companhias de Mães. Companhias de Mães. Aí você sabe aquela visão que você tinha de mãe antigamente, aquelas senhoras ficavam bordando, né? Faziam bolo com lenço na casa. Nada disso existe mais. Hoje as mães são assim. Essas são as mães. Que é a Mônica Moresco, que eu não conheço, não sei quem é, nunca vi na vida. E a nossa querida Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Mãe de quantos? Uma. De uma menina? Uma menina. E você, minha filha? Dois, um casal. Um casal, né? A Mônica, eu tô brincando que a Mônica eu conheço desde os 15 anos de idade, a Mônica. Foi ontem. Ontem, a gente se conhece desde ontem, né? Nós estudamos juntas e tal, nós temos um grupo, inclusive eu quero mandar um beijo pra todo mundo do grupo. O Bretis. Um beijo pra todos vocês. Esse é o segundo evento que acontece. Primeiro, nós trouxemos... Quem foi que veio da outra vez, Mônica? Não foi tu? Veio... Foi, sim, que foi a baladinha. O evento passado foi... Mas quem veio conversar aqui no programa... Foi a Mara. Foi a Mara. Isso, foi a Mara. E nós trouxemos o Lucas Moura e a Júlia Simoura. Que ficou aqui com a gente no programa. Isso. O Ivan trouxe até as meninas, as amigas da Marina pra fazer foto e tudo. Isso. Dessa vez, quem que veio? Dessa vez, no Pocket Show estará o Felipe Gomes, que é o Theo. E a Marissa Fernanda, que ela faz a dublê da Larissa, das gêmeas, as irmãs gêmeas. E mais um youtuber também, que é o Nicolas Barone. Também vai estar com a gente nesse evento. Cláudia, por que vocês resolveram fazer essa companhia das mães aí? Foi o período dos filhos em casa, querendo e tudo? Foi isso que aconteceu? Isso. Na verdade, nós juntamos... Nós somos oito mães, né? Nós juntamos pra fazer esse entretenimento dos nossos filhos e das crianças aqui em Manaus também, né? Que eles pedem isso, eles pedem esse contato com os artistas, né? Então a gente quer proporcionar todo esse entretenimento pra eles também. Esse acesso. Acesso, isso, justamente. É o sonho, né? É o sonho das crianças. É uma fantasia pras crianças. Então elas querem ter esse momento também. Então por que não fazer isso, né? Então as mães estão aqui proporcionando um super evento pra todo mundo. Todas elas trabalham, né? Têm suas profissões pessoais lá, mas também tem esse projeto, esse envolvimento. E não é o último não, né? Não, não. Acredito que daqui pra frente a tendência é decolar mais. Olha só, o Pocket Show vai ser no dia 8 de outubro no Manaus Plaza, às 4 horas da tarde, né, Mônica? Essa aí é a Maressa, né? Esse é o Felipe Gomes. Que faz o Téo, né? Que faz o Téo, eles são os amores de pessoas, super carinhosos, carismáticos. Vai ser um evento muito bacana. O horário é 4 horas da tarde? Às 16 horas, no Manaus Plaza. E lembrando também que quem ainda não garantiu o seu ingresso, a Cia de Mães tá com sorteio. Que quem comprar o ingresso VIP até o dia 30 desse mês, vai poder concorrer ao almoço com eles. Tu já pensou, menina? Eu imagino a alegria dessas crianças no dia do evento, vai poder almoçar e mais tarde vai estar lá curtindo o show com eles. Vai ser muito legal. Então vamos lá. Quem comprar os ingressos VIP, né? VIP, somente pro VIP. Quem comprar o ingresso VIP até o dia 30, onde é que compra? Nas lojas Santa Lola do Manauara, na Livraria Lira da Djalma Batista e no Salão Cabelo de Anjo no Vieira Alves. No Cabelo de Anjo no Vieira Alves, né? Então, você vai comprar o seu ingresso, olha, nessas lojas que você tá vendo aí na sua tela, você vai comprar o ingresso VIP até o dia 30. A Companhia das Mães vai sortear entre essas pessoas que compraram os ingressos até o dia 30, um ingresso que vai almoçar. São quantos almoços? São dois. São dois sorteados. Dois sorteados. E essas duas crianças irão almoçar com os personagens da novela. Isso vai ser muito legal. Vai ser show. Então, assim, é importante lembrar também que as crianças precisam seguir uma regrinha que tá no Instagram. Então, entra lá no Instagram da Cia de Mães, segue toda a regra pra poder tá participando do sorteio. Agora, Cláudia, a venda de ingressos vai até quando? Vai até... no dia do evento também nós estaríamos com uma bilheteria pra venda dos ingressos. Além do VIP, você vai comprar em todos os outros ingressos também nessas mesmas lojas? Nas mesmas lojas. E como é que tá sendo a estrutura que vocês estão montando e organizando lá pra poder receber todo esse pessoal? Ah, tá sendo uma super estrutura. A gente tá preparando tudo com o maior carinho pra receber todas as crianças e terem esse contato muito bom com os artistas, né? Então, tá sendo muito bom o evento. Vai ter loja, vai ter loja. Vai ter loja, área gourmet, início educacionais. Vamos ter smarts também, uma área de smarts. Então, vai ser um entretenimento muito bom. O que é a área de smarts? Vai ser uma área que vai estar separada pras crianças que querem curtir o smarts, que é aquele skate eletrônico. Ah, é aquele skateinho que tem aqueles dois motorzinhos assim que você vai alando. Então, vai ter um espacinho lá que a criança quiser curtir, pode ir lá. Porque tu sabe quando tem o filho, né, Mônica? Vocês todos tiveram filhos, as minhas amigas todas tiveram filhos e eu fico aparicando os filhos das minhas amigas. E aí, por causa disso, eu não sei o que são essas coisas. Quando fala smarts, eu penso logo no meu smartphone. Não, não é smartphone, né? É smartskate, aquele skate eletrônico que você fica passeando lá. É sensacional. Então, eles também vão estar lá com a gente. Que é o boom, né? A criançada adora isso. Exatamente, adora. Então, teremos outras apresentações também, outras participações, como as mini-misses do Amazonas. Elas vão estar lá desfilando com a roupa de gala. Vai ser muito legal. Elas vieram aqui, né? As missas mirins, né? Elas vieram aqui no programa também, junto com o Lucas, no dia, né? Uma delas ganhou a pequenininha Itamires. É Itamires? Não. Eu lembro quem é. Depois a gente vai buscar. É uma bem pequenininha com o olhinho claro que parece que foi uma das ganhadoras. Acho que é a Sofia. A Sofia? Foi Sofia? Eu acho. Então, é essa daí mesmo. Porque vocês sabem mais do que eu. Né? Então, olha só, gente. Gente, repete pra mim a promoção aqui, diretor. Como é que vai ser dos ingressos que eu tô aqui? Aham. Aham. Olha só, gente. Quem mandar a foto agora... Olha, a gente tá botando de novo as fotos dos personagens. Aproveita, corre pra frente da TV, faz uma selfie. Quem mandar uma foto com a selfie do personagem, pode ser agora. Você tá aí em casa aí. A gente vai deixar rolando aí várias vezes a foto. Faz a selfie e manda pro WhatsApp. Eu tenho aqui três pares de ingressos. Pras crianças que estão em casa agora. E nós vamos escolher as melhores fotos. Pode ser dublando também, diretor Elis? Pode, não pode? Pode ser dublando, fazendo uma brincadeira. Mas tem que ter encontro. Esse encontro de informações com os personagens lá do Cúmplices de um Resgate. Ok. Esse é o Nicolas Baroni, é o youtuber? Isso, esse é o youtuber. Esse é o personagem, Felipe Gomes. Tem mais um que vai aparecer agora. E a Marissa Fernanda. A Marissa Fernanda. E esse é o nosso pocket show da companhia das mães, dessas mães lindas, que resolveram se juntar pra trazer entretenimento pros filhos, né? Fazer uma grande festa, hein? Uma grande festa. É. Estamos esperando todos vocês. Cláudia, convida aí de novo todo mundo, vai. Então, gostaríamos de convidar a todas as crianças de Manaus, aos pais, a participarem desse evento conosco, que será maravilhoso. Uma tarde maravilhosa com a presença do Felipe Gomes, da Marissa Fernanda e do Nicolas Baroni. Ok. Câmera do Rui, o ingresso. E a Cláudia fez aqui o convite na câmera ali do Rude. Então, você que tá aí do outro lado já sabe que pode comprar esses ingressos até o dia 8, até na hora lá do evento. É, até no dia do evento. Mas lembrando que a promoção do sorteio para o almoço é até o dia 30. Pontos de venda, Santa Lola, Livraria Lira, da Djalma Batista e o Salão Cabelo de Anjo no Vieira Alves. Salão Cabelo de Anjo no Vieira Alves. É ali na rua, você lembra a rua do Cabelo de Anjo? É um prédio enorme, gente, assim, que tem o cabelinho de anjo que é embaixo, tem o atendimento dos adultos e tem também o seu setor de estética, né? Eu fui lá uma vez já. Maravilhoso. Maravilhoso o salão lá. Então, você já sabe, até o dia 30, comprando os ingressos da área VIP, até o dia 30, a Companhia das Mães vai sortear dois ingressos, duas crianças, para almoçar no dia 8 com os personagens do Cúmplices de um Resgate. Até o dia 30 os ingressos, tá? Você vai almoçar com eles e depois vai para o show à noite. Os outros ingressos serão vendidos até o dia 8, lá nessas lojas que a gente disse, se livraria Lira da Djalma Batista, na Santa Lola e na Cabelo de Anjo também. Também. Ingressos serão vendidos até o dia 8 e lá vai ter uma super estúdio. É de 4 horas da tarde até que horas, Mônica? Até as 20. Até as 8 horas da noite? Isso. Então, quem vai para lá vai poder acompanhar o show e também vai poder desfrutar de uma área enorme de lazer, de comida, de tudo isso. Vai ser muito legal. E tem o Itália do Smart também. Isso. Olha só, gente. Você que está aí em casa para acompanhar aqui, para participar da promoção, a gente está de novo aqui, olha, dizendo para você que a gente vai para o intervalo com as fotos deles, as fotos que vieram aí, que você já viu, que é para você fazer a selfie. Quem não conseguiu fazer a selfie ainda, organiza o celular aí, que eu vou só me despedir das meninas, a gente vai já soltar as fotos de novo. Prepara o celular. Gente, é a criança que tem que fazer. Coloca a criança lá na frente da TV. Não tem problema de ser selfie ou tirar da foto, não. Põe a criança na frente da TV e manda a foto. A promoção é para a criança. Ok? Tem muito adulto mandando a foto. Adulto que estiver na foto, só o adulto, não vale. Tem que ser com a criança. Mônica, obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada a vocês. Me comportei direitinho, tu viu? Eu sou uma mocinha, né? É, eu sou uma mocinha. Deixa eu entrar para ela, né? Eu sou uma mocinha. Quero mandar um beijo para todo mundo, para as amigas da Ubrechtes. Vocês não valem nada, mas eu amo, nós amamos vocês. Vocês não valem nada, porque eu também estou lá no grupo, eu também não valho nada. Mônica, Mônica vale. Helen vale, Esmalha vale, o Joyce vale. Todo mundo vale, menos eu. E você também não vale. Mas, enfim, né? Vocês entenderam. Seis pares de ingresso. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada pela oportunidade. A Cláudia, olha, gente. Todas nós estamos aqui. Vem mais um pouquinho, um pouquinho. Fica aqui, centraliza isso. A gente vai para o intervalo. Aproveita para fazer a foto agora. Ok, gente? Obrigada, meninas. Gente, a gente vai para o intervalo, volta já já. Não sai daí não, hein? Como cumprices do amor. Cumpre seus. O resgate do amor. Cumpre seus. O resgate pelo amor. Cumpre seus. O resgate desse amor. Cumpre seus. O resgate com o amor. Você e eu podemos... Você e eu podemos... O resgate com o amor. O resgate com o amor.